Olá, o meu nome é Ricardo Cristóvão, tenho 20 anos e estudo gestão. Olá, eu sou a Marta Passão, tenho 18 anos e estudo bioquímica na Universidade Nova de Lisboa. Olá, sou o Ricardo, estou estudando na Universidade de Apey, Marting. Olá, o meu nome é Pedro Santos e estudei gestão e recentemente acabei o meu MBA. Meu nome é Micaela, sou gestão de Marting. Olá, o meu nome é Saroz, estou originalmente de Nepal e estou aqui há um ano. As minhas expectativas são, não em termos de ideias singulares, mas gostava mesmo de aprender a levar uma ideia ao fim, pôr uma ideia a funcionar, torná-la realidade e aprender todas as técnicas que são necessárias para pôr uma ideia no papel. Eu não vim cá pelas ideias, até porque eu não quero criar nada. Eu vim cá para conhecer pessoas, melhorar as minhas capacidades de comunicação e trabalhar em equipa, porque na minha área é muito importante eu trabalho em equipa e acho que esta é a principal ferramenta que eu quero retirar deste programa. Vim para aqui com o intuito de aprender com os melhores mentores, desenvolver novas capacidades, tanto de comunicação como de trabalho em equipa. Acho que é um projeto que pode trazer muitas vantagens a todas as pessoas que participam. Na verdade, dois dos meus principais objetivos é conhecer mais pessoas, conhecer melhor a minha equipa e também conhecer os mentores e começar a construir uma ligação, uma relação em termos de longo termo para continuar a falar com eles. É uma experiência completamente diferente e não estou nervosa, mas tenho estado super ansiosa por vir porque além de conhecer imensas nacionalidades diferentes, imensas culturas diferentes, têm um método de trabalho completamente diferente e acho que é uma vantagem enorme deste tipo de programas e acrescenta-se no vídeo imenso valor a todas as ideias que possam vir aqui para a Europa. Estou fazendo muito bem e estou realmente gostando do cascais e do vento aqui. As pessoas são muito boas e esta plataforma, acho que é a melhor na Europa. Espero que vou fazer muito bem nos próximos dias e acho que vou fazer um produto muito bom para resolver alguns problemas sobre os problemas sociais, como no caso de Portugal e no caso de Europa. Espero que vou fazer o meu melhor em este evento. Às vezes as pessoas dizem que a ideia é tudo, uma ideia é importante, mas a equipe é mais importante quanto a ideia. Se você assemble uma grande equipe, você pode sempre mudançar para uma ideia diferente se a primeira não funcionar. Acho que estamos com um grande espírito de equipa e estamos cada vez mais a perceber aquilo que queremos fazer, a idealizar mesmo conceitos e a perceber que caminho é que temos que tomar. E pronto, estamos a receber cada vez mais ferramentas para implementar as nossas ideias. Acho que com a ajuda do mentor também temos uma ideia mais real sobre o nosso projeto e tudo o que aprendemos de manhã conseguimos, vamos implementando à tarde na nossa ideia e tendo cada vez uma noção mais real daquilo que é montar esta startup. Mas até agora está tudo bem. É um pouco éctico o nosso horário. Temos tido bastante trabalho. Bem, começamos a ir a meio-dia a uma e depois é até às seis, sete. Por isso, ao final do dia estamos todos bastante cansados. Mas até agora estamos a cumprir todos os objetivos e os prazos e estamos a ir a um bom ritmo. Sou o Chief Technology Officer, ou seja, estou a tratar de comparar as possíveis soluções, a aplicação que queremos construir com tecnologias já existentes ou com as tecnologias da competição. Está a correr super bem, agora as coisas estão começando a ficar um bocadinho mais complicadas porque já passámos aquela fase inicial em que basicamente tínhamos que avaliar a ideia no geral, agora temos que passar para a parte operacional e temos deadlines muito apertadas para conseguirmos fazer as coisas em poucos dias e está a começar a surgir-se alguns problemas mas é o normal, por isso está correto super bem. Eu sou o CEO, portanto a minha função é organizar a equipe, organizar o trabalho todos os dias e tentar ajudar naquilo que é necessário quando há algum motivo de atrasse ou também é necessário fazer a ligação entre uma parte e a outra. Tchau! Esta semana está a ser um bocado cansativa, como dá para ver, porque a nossa ideia, ao contrário de muita gente, desenvolveu uma aplicação ou um site e nós queremos desenvolver um produto físico. A nossa ideia baseia-se no ambiente e nas pessoas, porque na cidade há cada vez menos natureza e nós queremos levar essa natureza para a casa das pessoas, com um jardim interior e muita gente também tem a falta de tempo e queremos ajudá-las nessa falta de tempo fazendo um jardim, por exemplo, self-watering, ou seja, que não é preciso regar. Os cuidados são menos do que um jardim normal. Até agora, Tato, o nosso projeto está tudo a correr bem e o desenvolvimento estamos em termos de calendário. Aliás, até estamos um pouco à frente, já começámos a desenvolver o protótipo ou já temos os planos para o protótipo. Entretanto, já temos um website completo, não só com a landing page, mas com todas as outras páginas para a comunidade do nosso projeto, que é relacionado com ligar pacientes a médicos de medicinas de áreas alternativas. E também já temos umas quantas dezenas de e-mails e contactos, não só de possíveis clientes, mas também de doutores que estariam disponíveis para usar a nossa aplicação. Por isso, até agora estamos em termos de tarefas, está tudo a tempo e até estamos um pouco à frente. O dia de ontem foi brutal mesmo. Tivemos a espécie de feira em que apresentamos as nossas ideias tanto a colegas como a outros mentores e investidores que cá passam. E foi ótimo porque recebemos feedback sobre a ideia quando já está numa fase mais desenvolvida. E foi mesmo excelente. Tanto estrangeiros como portugueses, toda a gente se mostrou extremamente interessada pela ideia. Acharam que era mesmo uma coisa que ia resultar, que era funcional e que resolvia o problema face às circunstâncias. O nosso projeto é sobre o mesmo desporto e os campos para aluguer. Será extremamente fácil começar aqui e bastante positivo. A segunda semana está a ser ótima porque começámos com a Startup Expo e tivemos feedback de pessoas mesmo sobre a implementação da ideia. O nosso projeto alterou um bocadinho com bastante dificuldade de implementação, que era a ideia inicial. E, portanto, nós neste momento estamos a fazer uma plataforma direcionada para Market Research automatizada que vai permitir a empreendedores e a pessoas que querem estudar um determinado mercado com uma determinada ideia que vai-lhes permitir verem o potencial desse mercado com base em várias informações preparadas pela internet em apenas dois fluxos. O que é uma coisa completamente disruptiva e que acho que vai ajudar imensa gente. Temos um feedback muito positivo, tanto de participantes como de mentores, como de investidores. Tem corrido muito bem, melhor do que esperávamos até e já estávamos com boas expectativas. Temos tido um feedback muito positivo, temos aprendido imenso também. Ao longo desta semana sentimos que estamos a chegar a outro nível e estamos muito ansiosos para o que vem nas próximas. O que é muito bom estar aqui e participar de este evento? Então, tivemos muitas coisas a saber do que a Inovation Europeia acreditamos. Em três semanas chegámos a um ponto que nunca seria previsível chegar. Aquilo que fazemos e o que aprendemos em três semanas é mesmo impressionante. Não só correspondeu como superou, foi melhor do que alguma vez pensei e foi uma grande experiência. Sim, completamente. Acho que estando aqui aprendi tudo o que é necessário para criar uma empresa e também para trabalhar em equipa. Se Cascais não fosse a capital europeia, muito provavelmente não teríamos as oportunidades que estamos a ter. Este tipo de eventos não se realizariam aqui e como este há muitos outros que estão a dar oportunidades a todos os jovens de Cascais de ter novas experiências, de criar novas oportunidades e realmente foi uma oportunidade única. Obrigado.